Música Então gente, nós vamos começar então a nossa gravação Dessa nossa cueca box que vai ficar linda E esse tecido que chegou lá na Sonata, gente, está maravilhoso Porque é uma microfibra que está imitando jeans Nossa, dá pra fazer umas peças muito bacanas Que vocês vão ver o tanto que fica linda Então agora a gente vai primeiro pro primeiro passo Pra fazer a cueca box na nossa magra de overlock O que a gente vai fazer primeiro? Essa cueca aqui, gente, o interessante dela é que ela não tem costura Ela é uma cueca sem costura na lateral e nas costas Então a costura dela é só aqui na frente É super top essa modelagem Se você quiser também, só pedi lá na Sonata um dos seus vendedores Ou se você é cliente novo, nesses números que a gente sempre deixa No começo dos vídeos Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa parte que é a do meio E vai colocar direito sobre direito Ok? Vamos colocar aqui E essa aqui, essa que sobrou de cá Você vai colocar direito sobre o avesso Ok? Então nós vamos unir aqui E nós vamos overlockar essa parte Tá bom? Vamos começar aqui Vamos lá Gente, eu estou apaixonada com esse tecido Que imita a Dins que chegou lá na Sonata Meu Deus Dá pra vocês criarem umas peças aí muito bonitas, viu? Muito bacana Fica super top E vem até aqui no final Ok? Isso Agora, o próximo passo agora é assim, ó Você vai virar aqui, né? Deixa esse aqui pra trás mesmo Só esse aqui pra frente E a cueca que sobrou aqui Você vai vir e vai colocar essa outra parte Com a ponta de cá Esse outro lado Porque o lado de cá a gente já uniu, né? Então esse outro lado aqui Você vai colocar aqui Com esse lado de cá Pra você fazer a união E aí Você vem e vai enrolando Fazendo um envelope Ok? Pra você encontrar essa parte aqui de trás E vem e une ela aqui na frente também Então vai ficar as três partes novamente Só que a cueca enrolada lá dentro, viu? Dessa maneira que eu ensinei pra vocês Pra ficar a costura toda embutida Tá bom? Então agora Nós vamos overlockar Só um minutinho Tem que juntar as pontas bem juntinho, gente Pra não dar errado Isso Aí você vem E começa a overlockar aqui as partes, ok? Vamos lá Isso Vem juntando Cuidado pra vocês não pegaram essa parte Que que a gente enrolou aqui dentro, viu? A gente chama isso de envelope Com esse envelope que a gente fez aqui Tá bom? Vamos lá Isso Cuidado pra não pegar Como eu disse Porque aqui embaixo já fica um pouquinho estreitinho, né? Então vou ficar a conta pra você Overlockar aqui Tem que ter muito cuidado Porque se você pegar essa parte que tá aqui dentro Aí vai cortar Aí você Até pode empurrar ela pra dentro Tá vendo? Aí você vai perder toda a sua cueca Vai ter que cortar tudo de novo Então vamos lá Une aqui embaixo Ponta com ponta, tá? Isso Segura bem E vai até o final Agora que você chegou aqui no final Você pode desvirar O seu envelope Olha que interessante, gente Sua cueca já está quase pronta Gente, é muito fácil fazer cueca boas Tendo a modelagem em mãos É super fácil Agora nós vamos para o próximo passo Gente, então Agora na nossa máquina galoneira Nós vamos prespontar esse Esse... A frente aqui Passando duas costuras aqui, ok? Depois que nós vamos Overlockar a parte de baixo Mas primeiro a gente tem que fazer esse passo, viu? Aqui na máquina Pra ficar com o efeito Dias Eu coloquei Linhas Na cor Chocolate, né? Pra cor de pele Pra ficar imitando a costura Dias, ok? E você vem aqui Vem devagar Vamos lá Prespontando, tá? Isso, olha lá pra você ver Vai ficar com efeito Dias Nossa, gente Fica muito linda essa cueca Fica super diferente Olha lá pra vocês verem Aí você vai fazer isso desse lado Olha pra você ver que bacana Isso Agora nós vamos passar pro outro lado Tá bom? Fazendo do mesmo jeitinho Depois que a gente vai fechar a parte de baixo Gente Cueca é uma coisa que é boa também pra vender, viu? E ela fica Ela é super fácil de fazer Você consegue fazer várias cuecas Em um dia É super tranquilo Isso Aí lá na sonata também tem outros tecidos Pra você tá fazendo a cueca, viu? Olha lá pra você ver, gente Que super interessante É... Tem outros tecidos também Tem cóton, tem microfibra Tem cóton mistrado Sem falar nos cós também, né? Nos cós de cueca E isso Agora a gente vai para o nosso próximo passo Que é fechar essa parte aqui Então, gente Agora Nós vamos voltar aqui na nossa overlock Pra gente overlockar essa parte aqui de baixo Tá vendo, gente? Que a cueca não tem costura Nem atrás Nem na lateral Só que na frente Nossa Você pode ver que as maioria das cuecas são assim, viu? Então a gente vai desvirar Ok? Pra gente poder fazer a união dessa parte aqui de baixo Por isso que a gente tem que ir lá primeiro Pra pressupontar Pra depois a gente fechar aqui, ok? Então vamos lá Vamos fazer a união aqui Não come muito, viu, gente? Porque a modelagem já vai certa Você não pode comer muito, não Aqui eu vou cortar essa viradinha aqui que deu Uma sobrinha Vem aqui Junta aqui Aí depois a gente vai voltar lá na galoneira Isso É muito tranquilo, gente Fazer cueca Box E hoje em dia O que mais vende São essas cuecas box, viu? Aquelas outras cuecas Slim Aquelas cuecas antigas Não sei Ui, minha linha reventou Mas eu vou trocar aqui E vou passar novamente Mas é só pra vocês entenderem Que é isso aqui, né? Fechar esse lado de dentro Ok? Eu só vou trocar minha linha aqui Um pouquinho eu volto Prontinho, gente A gente já ovelocou aqui, né? Minha linha tinha soltado Mas eu já te coloquei ela Já acabei de passar o overlock Tá vendo, gente? Que maravilha que tá ficando essa cueca Que linda, gente! Agora nós vamos para o próximo passo Lá na galoneira Pronto, gente O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos... Na realidade Lá na overlock Eu já podia Já pregar o elástico aqui Mas eu não tinha medido ele ainda Deixa pra depois Vamos agora dar a barra na nossa perna Ok? Então eu venho aqui Aí eu dobro aqui Mais ou menos Um centímetro Um centímetro e meio Ok? Se quiser dobrar até dois centímetros Pode Aí vai do seu gosto Ok? Aí eu começo aqui no meio da perna Pro acabamento ficar embaixo Tá? E a gente vai Passar essa costura Aqui eu ponho o dedo Pra me sentir aonde que tá acabando o tecido Pra me vir com a costura Ok? Venho, dobro Ponho o dedo aqui pra me sentir aonde que tá a costura E venho É... Com a máquina Na direção do meu dedo Tá vendo? Isso Olha lá pra vocês verem Tá vendo? Como vocês estão usando Linhas Que não é da cor do tecido Gente Toma muito cuidado Pra não ficar torto Viu a costura? Vai bem devagar Põe o dedo aqui pra você sentir aonde que tá acabando o tecido E vem e deixa ele ali Pra sua agulha Vim na direção do seu dedo Ok? Bom, é assim que eu faço, né gente? A gente dá umas diquinhas aí Mas de repente você tem já Uma maneira melhor Pra você tá fazendo a sua peça Né? Mas a gente Tem costume de fazer assim Então a gente vai ensinar pra vocês assim Gente, tô apaixonada por esse tecido, viu? Já tô imaginando umas peças com ele Até lingeries Vou tá fazendo pra vocês verem Que maravilha! Aqui, gente Tem que vir de encontro certinho, viu? Tem que vir aqui no encontro E morrer aqui certinho em cima, ok? E aí o que que você vai fazer? A mesma coisa do outro lado Não vou filmar não Porque é o mesmo processo É só pra mostrar pra vocês Tá vendo? Olha como que fica certinho Aí, ó Tá vendo? Então eu vou fazer do outro lado E já volto Gente, o que que vocês vão fazer agora? Na modelagem vai a medida, viu? Certinha disso aqui Não precisa preocupar não, tá? Porque eu não vou passar a medida pra vocês Isso aqui tem que ser de acordo com a modelagem Tá? Não adianta Senão você vai fazer em cima de um molde aí Que não é baseado nessa modelagem Vai dar diferença Então, gente Aqui agora O que que nós vamos fazer? Esse elástico aqui Eu dei um piquezinho aqui Na ponta de cá Um pique de cá E um pique no meio, tá? Aqui, ó Chega pra cá Isso Tá? São as demarcações Então, aqui no meio Aqui no meio Aqui, aqui, aqui E a mesma coisa A gente vai fazer com o elástico, tá? Aqui Aqui é o meio Onde que a gente costurou? Ah, eu costurei o elástico virado Deixa eu só cortar aqui Pra extrair de novo Pra gente fazer a demarcação Aqui, ó Vamos lá de novo Isso Agora a gente vai demarcar a medida do outro lado Agora a gente vira no meio Colocando a demarcação que a gente tem da frente Que a gente fez Pra nós demarcarmos a nossa lateral Ok? E nós vamos demarcar o outro lado Que é a outra lateral Agora Nós vamos começar Após essa demarcação Essa união Do nosso elástico com o cos Então O que que acontece? Vamos começar aqui atrás Vamos lá Coloca aqui Com as costas Com as costas E a gente vai Overlocar Tá? Então vamos lá Agora Só começa a overlocar aqui E você já vem E vê o tanto Que você tem que esticar Tá vendo? Tem que esticar só um pouquinho Ó Ok? Vamos lá Por isso que a gente faz essa internação Pra você esticar Da maneira certinha Aqui agora Nós vamos esticar Até o que? O meio Ok? Vamos lá Isso Vem até o meio E agora a gente já vem E olha Aonde que é o outro Que a gente tem que colocar Tá bom? Isso Tá vendo? A demarcação Aqui com aqui O pique É isso aí Isso Que aí vai dar certinho O final Gente Você vai ter esticar O tanto correto Que tem que ser Isso Muito bem Agora Pra finalizar A nossa cueca Nós vamos Lá na galoneira Ok? Bora lá? Gente Vamos lá Agora Pra finalizar A nossa peça Que ficou muito chique Gente Esse tecido Que imita jeans Com a nossa costura Na cor chocolate Nossa E ficou super Imitando jeans mesmo Ficou muito bacana O que nós vamos fazer agora? Agora Nós vamos pegar aqui Eu gosto de começar Na parte aqui da lateral Ou nas costas Tanto faz Viu? Você Depois que você já pôs o elástico Né? Jaraguá Que a gente tem lá na sonata Você vai virar aqui E nós vamos começar Deixa eu ver Eu acho que eu vou começar aqui Da parte que dá Lateral Deixa eu só medir aqui Aqui, ó Isso Vamos começar aqui, ó Na parte da lateral Porque a costura É melhor acabar na lateral Porque o homem costuma, né? Usar roupa Com As costas aparecendo Cueca nas costas aparecendo Então não vamos fazer o remate Atrás, não Aqui, gente É o mesmo prazo Que eu mostrei pra vocês Quando eu fui fazer o Essa parte aqui Da cueca, né? Embutindo Fazendo o cozinho dela aqui Coz não, né? A perninha Aqui vai ser a mesma coisa Eu vou colocar o dedo E vou sentir Né? Pra Deixa eu ligar minha máquina Porque esse máquina Sem costurar não tem jeito Né, gente? Aí agora você vai sentindo aqui Pra você fazer bem aqui embaixo Tá vendo? Vem Arrumando Ajeitando aqui Tá vendo aqui? Olha Aí você vem Com o seu dedo Passando bem embaixo Esticando ela aqui O tanto que você esticou lá Na sua overlock Nós vem Vem passando aqui Bem na pontinha Isso Muito bem Por isso que eu gosto De ir remarcando com o dedo Tá vendo, gente? Olha aqui, ó Aí eu sei Que a agulha Ela tem que vir No rumo do meu dedo Aí não tem jeito Gente Isso aí Muito bem Gente, tô apaixonada Com esse tecido Meu Deus Vai dar pra fazer Uma peça muito bacana Imitando jeans Valangerie Vai ficar super Lindo Olha pra vocês verem Gente Quem quiser adquirir Esses produtos Só correr No WhatsApp De vendas online Que a gente sempre Deixa na descrição Do vídeo Ou até mesmo No começo Do nosso vídeo Vai olhar aqui Passando bem Na beiradinha E você vê E acaba aqui em cima Certinho, viu? Isso Agora a gente vai Cortar a linha Que der a minha Tesoura Vamos cortar Por isso que você tem Que acabar bem em cima Tá vendo? Se você acaba bem em cima Não dá nem pra saber Onde que é o final Do arremate Isso Gente E a nossa cueca Está pronta Gente Olha que maravilhosa Que ela ficou Olha que maravilhosa Olha que maravilhosa